Laser é bom pra melasma? Pode ser bom, pode ser ruim. Existem vários tipos de laser diferentes. Atualmente existem lasers que são ultra rápidos. Quando ele entrega essa energia muito rápida, ele age onde ele precisa agir e não causa um dano ao redor. Ele vai ser usado pro melasma quando? Quando você tá com o médico, usando o clareador, fazendo sua rotina direitinho, quando sua pele não está irritada, é a hora de entrar com ele. Existem outros tipos de laser que podem ser usados melasma? Existem, mas quanto mais devagar, maior a chance de causar um aumento dessa pigmentação. A gente usa a luz pulsada pra melasma? Às vezes usa. Porque às vezes a gente quer diminuir o vaso, porque o vaso acaba fazendo com que aumente essa mancha. Mas tudo tem que ser muito controlado, porque a luz pulsada esquenta. A luz pulsada entrega uma energia que pode esquentar sua pele e piorar esse melasma. Então pode ser bom e pode ser ruim.